E um veículo elétrico criado na China acaba de ser lançado no Brasil, direcionado para o uso no mercado corporativo, aplicativos de transporte, locadoras de veículos e órgãos públicos. Terceiro lançamento da BYD depois dos luxuosos TAM e RAM, o D1 será oferecido unicamente na cor branca por R$ 269.990 e tem características operacionais como porta traseira direita, corrediça com abertura elétrica e carroceria estilo minivan, um pouco maior que um Honda City Red. São 4,39 metros de comprimento, 1,85 metros de largura e 1,65 metros de altura, com entre-eixos de 2,80 metros, o que garante um excelente espaço interno, principalmente por contar com o assoalho plano e a baixa altura em relação ao solo, de 12,5 centímetros, o que facilita a acessibilidade ao veículo. No mecaniconline.com.br você encontra mais detalhes sobre o D1, terceiro veículo da BYD no Brasil. Já que falamos de mecaniconline, o motor elétrico do D1 é montado na dianteira e produz 136 cavalos, 18,3 kgfm de torque, potência e torque similares ao motor 1.8 a combustão, sendo capaz de atingir uma velocidade máxima de 130 km por hora. As baterias do tipo Blade de 53 kWh garantem 371 km de autonomia, considerando o ciclo do Inmetro. O tempo de recarga rápida das baterias é de 35 minutos em até 80% do total. De série temos ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia com tela de 10,1 polegadas, acesso com chave presencial, partida por botão, freio de estacionamento eletrônico, frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa sem correção no volante, controlador de velocidade adaptativo e acendimento automático dos faróis. O BYD D1 será comercializado preferencialmente por intermédio de venda direta, com foco nas empresas de locação e operadoras de frotas na versão GS. A garantia de 2 anos ou 100 mil km para o veículo e de 5 anos para as baterias ou 500 mil km. Com menor custo operacional, o D1 pode ser opção para motoristas de aplicativo, mesmo que paguem um aluguel mais alto para utilização do moderno veículo, quando comparado, por exemplo, com o custo de um veículo similar a combustão. Com menor custo de manutenção, o D1 pode ser opção para motoristas de aplicativo, mesmo que paguem um aluguel mais alto para utilização do moderno veículo, quando comparado principalmente com o custo de um veículo similar com motor a combustão. Legenda Adriana Zanotto